Venda de pneus cresce apenas 2,3% no primeiro semestre A venda de pneus no primeiro semestre somou 28,9 milhões de unidades e registrou pequena alta de 2,3% sobre o mesmo período do ano passado Esse ligeiro crescimento foi possível pelo fornecimento às montadoras em que os 7,6 milhões de pneus fornecidos resultaram em alta de 28,3% na comparação com a primeira metade de 2017 Já o mercado de reposição, o de maior volume, encolheu O período teve 21,3 milhões de pneus repassados às revendas 4,6% a menos na comparação interanual Os números da Anip também mostram que a alta foi puxada pelos pneus de carga 3,5 milhões de unidades e alta de 9,2% E de motos, 4,8 milhões de um acréscimo de 7,9% A balança comercial registra saldo positivo de 13 milhões de dólares Apesar do volume importado ser mais alto em 2 milhões de unidades O que indica que os fabricantes locais estão enviando ao exterior itens de maior valor agregado